Precisamos olhar contra os olhos Pra nossa família E reconstruir depressa aquilo que desmoronou Precisamos rever os conceitos Revisar os valores e a fé E agir sem nenhum preconceito Pra o caído colocar de pé O inimigo está destruindo aí muitas valias Está agindo sem dó, piedade e sem descansar Ele não escolhe posição Nem idade, raça ou cor Precisamos contra isso urgente Levantar um clamor Nós precisamos levantar o teu amor Nós precisamos invocar o Senhor E através do oração declarar Que a nossa família é um projeto do Senhor Nós precisamos levantar o teu amor Nós precisamos invocar o Senhor E em nome de Jesus declarar Eu e minha casa Serviremos ao Senhor O inimigo está destruindo aí muitas famílias Está agindo Está agindo sem dó, piedade e sem descansar Ele não escolhe posição Ele não escolhe posição Ele não escolhe posição Nem idade, raça ou cor Nós precisamos Precisamos contra isso urgente E levantar o teu amor Nós precisamos Nós precisamos invocar o teu amor Que a nossa família é um projeto do Senhor Nós precisamos levantar o teu amor Nós precisamos invocar o Senhor E em nome de Jesus declarar Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Nós precisamos Nós precisamos Levantar o teu amor Nós precisamos invocar o Senhor E através do oração declarar Que a nossa família é um projeto do Senhor Nós precisamos Levantar o teu amor Nós precisamos Invocar o Senhor E em nome de Jesus E em nome de Jesus declarar Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha família A minha família é Tua, Senhor Nossos sonhos, nossos projetos São Teus Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Amém